Oi pessoal, eu sou o Otávio e nós estamos montando a PrinterBot. O passo de hoje, passos 42 e 43, a gente vai finalmente dar um organizado nesses cabos todos aqui. Então, o passo 42, ele começa a gente conectando esse cabinho aqui, que é o cabo principal, o cabo da energia. Está vendo aqui, tem uma entradinha aqui, Power, está ao contrário, mas vocês estão entendendo? E vai ficar assim, Power. Então, é daqui, desse conector, que está aqui, ele sai esse cabinho aqui. Parece estranho, porque aqui é só positivo e negativo, e chega aqui com esse monte de coisinha aqui, mas é assim mesmo, tá? Então, o cabo que vinha de fábrica, ele estava trocado, o negativo e o positivo estavam invertidos. E aí, até tem um comentário ali, falando assim, ah, o meu está invertido e tal. E o cara que comentou, comprou na época que eu comprei, em outubro de 2014. E aí, acho que foi o momento que eles descobriram que estava errado e me avisaram e me mandaram uma peça nova. Então, a conexão dele é tranquila, ele tem esse clipezinho, né, esse ganchinho aqui. Então, é só você encaixar ele no lado que tem um triangulozinho, onde ele se encaixa, né? Então, vamos fazer isso aqui, ó. Vamos ver se eu consigo iluminar melhor para vocês. Então, aqui, só virar aqui. Pronto, ouviu o clique e fechou. Ele fica um pouco para fora, né, esse pedação aqui de coisinha. E aí, a gente vai forçar ele um pouquinho para baixo. Vou dobrar um pouco ele assim. Certo, só para ele sair do caminho, porque eu vou querer deixar a impressora de perna. E aí, ele está bem aqui, na base dele. Então, aí no passo 42, a segunda instrução é para você juntar toda essa fiarada, já que agora a gente já conectou tudo. Juntar toda essa fiarada do lado de cá e prender com as abraçadeiras plásticas, né? Essas zip ties, essas bichas aqui, né? Só que, qual o problema ali? O problema é que no passo 43, tem um comentário falando, ah, depois de fazer isso aqui, ficou melhor. Que é o seguinte, no passo 43, a gente vai usar esse negócio aqui. É um organizador de cabo, né? É só uma, sei lá, uma serpentina. Um negócio que você enrola em volta do cabo, para dar uma organizada. E aí, assim, no passo 43 tem um comentário que diz, ah, depois que eu passei esse negócio, mas, sobrou mais fio para eu prender. Então, eu devia ter passado isso primeiro. E é isso que a gente vai fazer. Vamos fazer o passo 43, que é passar esse negócio aqui nos cabos. E depois a gente volta e passa a abraçadeirinha, essa aqui. Na fiação que sobrou aqui embaixo. Nem sei se vai caber tudo isso aqui embaixo. Mas, vamos tentar. Então, o que eu vou fazer é dar uma puxada aqui nesses carinhas aqui. Tentar diminuir as folgas todas. Que aí, vai ficar menos volume para a gente embolar com aquele negócio. Então, aqui, vou puxar. Praticamente, escovar o cabelo. Vou dar uma puxada aqui, uma puxada aqui. Eu não sei bem, ó. Esse bicho, ele vai dançar assim, ó. A gente tem que ficar atento, porque se eu botar justo demais o fio, depois eu não vou ter espaço para fazer isso aqui, né. Então, é melhor a gente prender com ele já esticado, né. Tá vendo aqui? É a mesma coisa aqui, né. Vou deixar ele mais alto aqui do que eu puder. Para eu ter o máximo de folga dos cabos. Quando a impressora subir, a gente não tem problema de faltar cabo, né. Do cabo não deixar ela se movimentar o suficiente. Tá bom. Então tá, ele vem... O kit vem com dois carinhas desse aqui, né. Duas serpentinas dessa aqui. Então, eu vou estar imaginando que uma a gente usa começando aqui e a outra dali para baixo, talvez. Vamos experimentar. Então, eu vou enrolando, né. Aqui acho que é só enrolar mesmo. Aqui eu tinha uma abraceideirinha que eu tinha colocado aqui para segurar temporariamente os cabos. Acho que eu vou tirar para passar melhor o outro. Quando eu for fazer essas coisas, cuidado, né, para não cortar o cabo. Só uma abraceideira. Tá vendo como é um monte de fio? Vamos lá. Bem enjoado. Acho que eu tenho que prender a ponta dele aqui e depois venho enrolando o resto. Se vocês já tiverem feito aí de uma maneira diferente, comenta aí, por favor, que a gente vai aprendendo junto aí. Então, o que eu vou fazer aqui, vou enrolando aqui. É um trabalho artesanal. Quem disse que mexer com eletrônica não exige habilidades manuais? Passei do ponto, será? Acho que não é bom juntar tudo de uma vez, não, né. Acho que eu vou fazer os dois cabos separados. Um aqui e outro aqui. Esse, eles vão se mover independentemente, tá vendo? Eu posso mover esse para cima e para baixo e esse ele vai mover para cá e para lá. Na imagem ali do site pode ser uma coisa só, mas não sei. Já que temos duas, vamos usar uma aqui. A gente usa outra ali. E conforme a gente for usando a impressora, a gente vai aprendendo mais, né, sobre ela e vai mexendo essas coisas. Ah, eu tô gostando, cara. Ficou legal. Dá uma aparência um pouco mais profissional. Tá, então aqui foi uma. É mais legal, hein. Ó. A outra, a gente prende aqui. Então, aí aqui é assim, ó. O que a gente quer fazer é ter o mínimo de cabo aqui, perto da placa, porque eventualmente a gente pode querer abrir aqui e dar uma olhada em alguma coisa. Não sei. Para dar manutenção, talvez. E aí o fio, a fiação toda, a gente quer que fique mais aqui do lado da base. Então vamos puxar isso para cá. Tentar puxar aqui o máximo. Sem desconectar nada, né. Vocês lembram que os conectores são fortes, assim, né. Acho que não vão ter problema, não. Todos eles fizeram clique ou cluque na hora de conectar, então acho que não vão ter problema, não. Certo, tá. Aqui a ideia é ficar com o mínimo de fio aqui, né. Ficar uma superfície lisa aqui. Aqui é a gambiarra que a gente fez. Esse fiozinho aqui, ó. Que eu, inclusive, esqueci de passar por dentro desse furo aqui. Vou fazer isso agora. Eu lembro de ter comentado que a polaridade talvez não fosse um problema. Espero que não seja mesmo, porque eu nem olhei de que lado que ele estava conectado. Vou pôr o preto no preto e o vermelho no branco. Tá, porque aí a gente puxou tudo quanto era fio daqui. Dá pra puxar mais. O que eu quero fazer é colocar uma abraçadeira aqui e outra do lado de cá. Ele vai ficar bem preso, bem organizadinho. Tá vendo que eu puxei tudo e mesmo assim tem fio pra caramba aqui dentro, tá vendo? Tá ok. Dei aquela penteada nos fios. Tá. Agora eu vou pegar esse montão de coisa que ficou aqui. Tá. E como se fosse um cabelo eu vou passar uma xuxinha aqui, né? Uma maria chiquinha. Não sei como é que vocês chamam isso. Vamos pegar. Então, aqui. Então, essa abraçadeira plástica, né? Uh! Tô preocupado aqui que eu tô olhando o motor do eixo X. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ele tá bem aqui, ó. Como é que dá pra ver ele aquele essa engrenagenzinha aqui, ó. É o motor do eixo X. Quer dizer que ele vai girar aí. Se a gente deixar cabo passando ali perto o cabo pode prender nele e aí vai ser lindo. Não sei. Vai arrebentar tudo porque esses motores são muito fortes. Então fica bem atento aí pra gente não deixar fio nenhum do lado de lá. E aí, até por isso, então é bom a gente colocar uma abraçadeira aqui por cima também. Ó. Passar uma aqui. Que aí sim a gente evita o risco de algum cabrinho enroscar no motor. Que daí ia ser lindo. Pra não dizer o contrário, né? Vou usar um alicate de corte diagonal. Isso aqui. E aí, aqui embaixo eu puxei a fiarada toda aqui e vou vender a outra. Aquela que eu comecei a passar embaixo. legal. Então, olha a quantidade de coisa que tem aqui. Então, e o comentário que eu falei do passo 43 ou 42, não sei. é que depois que você passa isso aqui esse fio todo ele se junta e ele se concentra aqui no final, né? Então é bom passar esse bicho antes de prender aqui. No caso aqui esse pedaço que eu já prendi é um pedaço que não vinha daqui, né? Então não tinha problema. Mas agora esse pedaço que sai do motor esse é o motor Z eu vou primeiro prender também a a serpentina aí pra gente ver exatamente o quanto de cabo a gente consegue juntar embaixo. Então vamos lá. Vamos lá. Eu vou pegar esse bicho aqui ó tá vendo? Tá com a serpentina aqui ó filmar coisa preta é difícil, cara. Eles não se iluminam bem e aí não dá o contraste legal mas vamos lá. Então vou enrolar um montão de fio agora ficou só esse cabão aqui e aqui ó são essas duas cobras aqui que a gente fez agora então agora que eles já estão organizados pro lado de cá a gente pega isso aqui tudo e tenta de algum jeito empurrar aqui pra dentro não sei se vai dar não isso aqui é gambiarra que já soltou preciso funcionar mesmo eu dou a solução mais definitiva enquanto eu vou deixar assim mesmo meio frágil é pra ele não ficar soltando eu vou prender do outro lado aqui também e aqui ainda sobrou um bololô do outro lado aqui eu vou só enroscar então o que que eu tô imaginando aqui que vai acontecer ainda não olhei as peças de madeira não mas estou imaginando que a gente vai ter uma peça tampando aqui e peça nenhuma tampando aqui atrás então quer dizer que esse cabo ele tem que ficar aqui assim encostado aqui e aí a tampa vai vir aqui e fechar então por enquanto eu vou deixar assim é que eu tô imaginando aqui daqui a pouco eu vou ter que soltar esse bolão de fio aqui pra poder diminuir pra poder fechar mas aí eu vou deixar pra descobrir isso na hora que eu pegar a peça que fecha aqui tá bom? que deve ser num dos próximos passos beleza? então ó esse aqui é o resultado da dos passos 42 e 43 a gente transformou um bolão de fio nesses dois cabos organizados aqui beleza? no próximo passo então a gente continua fecha isso aqui monta a cama e daqui a pouco a gente acaba esse negócio até mais galera obrigado galera